Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, e é o seguinte, estou aqui no servidor de São Paulo Roleplay, como vocês viram no vídeo de ontem, vocês viram que está um pouco difícil jogar lá no Brasil Vida Boa Se não me engano o nome, então como vocês sabem que o servidor de São Paulo é mais RP, RP mesmo Eu vou estar fazendo RP aqui com o pessoal, demorou? Tem exatamente 33 pessoas online nesse momento Se você quiser jogar aqui no servidor dos caras, vou deixar o IP na descrição Você está com as coisas de comer O que? Eu estou com sede? Ih rapaz, calma aí Aqui, aperta I, dá para ver as casas que dá para comprar, mano Alguém me deu essa dica Lá naquele servidor não tem como, aperta o I, lá não tem casa ainda Aquele Brasil Vida Boa Então vou deixar o IP na descrição aí, cara Se eu não deixar, me lembra nos comentários, fala, deixa o IP, deixa o IP Demorou? Mas acho que vai estar já, vai estar aí o IP sim Só você dá uma olhada na descrição Vamos embora entrar aqui no carrinho, quem lembra aí, eu ganhei esse carrinho Deixa eu ver uma coisa aqui, mano, está abaixo o áudio do jogo, velho Deixa eu só aumentar aqui, áudio, ambiente Acho que agora está de boa Agora está tranquilo, mano, está de boa Porque tem limite de velocidade É o seguinte, a gente tinha um trabalho de jornaleiro, mas... Jornaleiro? É foda Jornaleiro, como é que é, como é que é? Jornaleiro, é isso mesmo Porra, pensei que eu estava burro já, mano Sou burro não, mano, só não tenho muita habilidade no... Na... na inteligência, tá ligado? Vambora aqui, eu já esqueci o cara que me deu esse carro, mano Esqueci o nome dele, mano Mas já quebrou um galho, hein A gente já está com o carrinho de boa A gente já tem carteira A parada agora é trampar para pegar... Mano, eu tenho um cachorro latindo E eu estou gravando a meia-noite De sexta para sábado Caralho, hein De sexta para sábado eu estou gravando, hein, mano Se vocês não deixar like nesse vídeo Vou quebrar vocês, mano Brincadeira, brincadeira Mas deixa like aí, mano Vambora, hein Calma, eu quero ir lá... Onde que é, mano Sempre esqueça esses íconezinhos, cara Até eu pegar o jeito É no azul save Algum desses... Ixi, chegou, mano, aí E aí, tio, tranquilo? E aí Aí, mano, deixa eu dar um papo aqui, tio Pra qual lado que fica a prefeitura aqui, mano Prefeitura é para a direita, hein, mano Direita? Pega direita, esquerda, direita, esquerda Demorou, mano Valeu, hein, tio Se quiser eu vou ir na frente aí, aí tu vai atrás Demorou, aí sim, aí ia ajudar, aí, mano Mano, não era a direita? Você foi para a esquerda, mano Entendi Não, é que... É que por lá tu vai reta Aqui, né, e corta... Ah, pode... Vai lá, vai lá É que aqui tem radar, tá ligado? Ah, tranquilo Vai lá Qual a diferença, né? Você viu o cara falando No Nick? Não, né? Ele vê no Nick Mas não fala Esse cara aqui ia fazer RP Lá, mano Nossa, teve muito corte, cara Naquele vídeo Eu acho que vocês perceberam Que teve muito corte Naquele vídeo, né? Cara, mas muito, muito Foi uns 10 cabeças Fora no chat O cara me caguetando Que eu tava gravando, mano Nossa, eu fiquei puto, velho Mas aí eu vou esperar o cara lá Botar o número na cabeça Naquele servidor Não tem como não, mano Lá tem quase 200 pessoas, cara Tem que ter número na cabeça Senão o cara chama pelo nome Aí não dá, não, mano Aqui tá de boa Aqui tem pouca gente ainda Clima natalino Valeu, é isso aí, bom Agora sim, tio Agora dá pra... Aí, já te dá um papo aqui, mano Deixa eu te dar um papo aqui Qual o... Qual o trampo aqui Que eu faço um moneyzinho de boa, mano Mano É da Eletrocar, velho Eletrocar? Da Ricardo Eletro Ah, tá Porra, Eletrocar tem isso Ricardo Eletro Tranquilo, senhor Não te conheço, não, senhor O que que o senhor tá querendo? Bala? Vai, vocês aí mesmo Vocês aí mesmo Caraca, chiquinho Gosta aí, gosta aí, vai Gosta aí o que, mano? Onde é que é o posto ali de gasolina? Põe gasolina aí na frente, mano Só ir reto, só ir reto Aborta os outros de outra maneira, mano Você vai fazer um game? Pera, pera aí, pera aí Não, você quer me ensinar Abordar os outros? Como é? Tá licença, mano Tá porra Deu treto, deu treto Eu só tô aqui na minha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O G-MENOR O G-MENOR sempre quer Ele sabe que sou eu, mano Muito obrigado, cidadão Muito obrigado, você também é bonito Falou, falou Mas nem falou nada ainda A RP tá de boa ainda Os caras tão brigando aí, mano Cuidado aí, tio Caraca, porra, olha que confusão do caramba, mano Vai, de boa então Vai, de boa, vai o que Vai o que Ele tá ficando da cidade Já, mano É E aí, mano Eu tô tranquilo aí Eu posso ficar de boa Como é que é o bagulho, mano Não, é só esses dois aí Que tá abordando os outros desse jeito aí, mano Querendo assustar o pessoal aí da cidade, tá ligado? Pô, mano Mas vocês não tem como vocês fazerem outra coisa não Em vez de ficar assustando os outros aí, não, mano Então Não, eu pedi informação Não, eu te falei, mano É só você ir reto, mano É só você ir reto E você chega lá no poço Eu falei pra você, porra Não, tá bom Tinha uma dúvida Não, tá tranquilo Perguntar, tem que perguntar mesmo, porra Não, tô perguntando Não abordando desse jeito aí E as pessoas que estão nos outros, tá ligado? É, mas o seu amigo ali Meio que mandou a gente encostar Querendo abordar Meu Deus do céu, mano E aí, tio Você não tá vendo meu carro aqui não, porra? Mola de freio, fazia, mano E aí, como é que vai ficar agora meu carro aí, mano? Você bateu? Pô, velho, bateu no cara aí, tio Machucou pra caralho, mano Quebrou o carro, tio Você amassou meu carro aqui E aí, e aí E aí Quebrou o carro, louco Você deu um soco, eu sou retardado E aí, calma aí, rapaziada Não, mãe, rapaziada Para de bater no cara aí, tio Para de bater no cara Alguém, eu, o cara batendo no meu carro Você tá batendo no cara? Você é louco? Mano, eu sou mecânico aí, pagou Não quero ajuda não Eu quero bater o papo com o cara aqui Deixa eu bater o papo com o cara aqui, mano É, sai daí, mano Deixa eu falar com o cara aqui, tio Calma aí, rapaziada Vou estacionar o carro aqui, peraí Estaciona aí, mano Tá atrapalhando o trânsito aí, mano Mas não foge não, mano Quer vir no zingado, ó Olha só, velho Que porra de zingado é esse, mano? Mano, a gente vai desembolar isso aqui, mano Quero dinheiro, mano Isso aqui, batendo no meu carro Quero um dinheiro para pagar o conserto, filho Meu Deus do céu Ô, mano, eu já vi, ó Porra, mas é sério? Você vai ficar batendo no meu carro assim mesmo, velho? Vocês estão vendo não? Porra, o carro é verde, mano Como é que não consegue ver um carro verde? Você vai no meu carro, você vai no meu carro? Não, eu faço nada não, tio Eu faço nada Ei, irmão, chega aí, irmão Ô, chega aqui Vou conversar aqui a parada O negócio é o seguinte, mano Você bateu o traseiro do meu carro ali Eu estava parado E como é que fica, mano? Como é que fica a parada? Devei fazer a curva ali, mano O carro não pegou o seu direito, não O que, mano? Eu estou ligado, tio Mas como é que fica agora A traseira do meu carro lá Está quebrado, mano Cadê, mano? Você é mecânico, mano? Eu sou, pô Ah, o cara é mecânico aqui, mano E como é que fica? O manuco vai pagar o conserto aí E aí, mano? Eu vou pagar o quanto tempo que você Me deu uma amassada Calma, calma, calma Se eu vou consertar meu carro Espera que eu vou abrir O cara está verificando ali, mano Mas é, sou eu que sou mecânico? Sim, mas ele está verificando O que que ele tem amassado E aí, mano? Eu sou mecânico também Então, mano Dá uma amassadinha ali Vai ver quanto que o cara vai cobrar Para consertar, tio Mano, para de ficar empurrando Meu carro, tio Porra Ô, mano Vai daqui, meu irmão Ô, quer que você Meça pé daqui, meu irmão Que? Que bagulho, mano Cheguei Fala com o mecânico ali, mano Não, a parada foi só a traseira ali, mano Você já verificou já É o mecânico que vai consertar, mano Deu uma amassadinha ali, porque ele ia até desamassar Não, mas se ele desamassa, você ia fazer um mecânico, mano Você não é mecânico Você está amassando mais, você está ligado, né? É só desamassar, mano Só amassar Ó, mecânico, já está vendo, né? Vai cobrar mais Não, não, não Amassou mais Amassou mais Vem com esse papo, não, tio Vai ficar mais caro aí Deixa eu tirar aqui o carro aqui Calma aí, calma aí E aí, mano Como é que vai ficar a parada aí Pra consertar meu carro aí, mano Cadê o mecânico? Como é que vai ficar a parada aqui? Cadê o mecânico, mano? Estava aqui agora Eu sou mecânico, pô Na moral Fazer o seguinte, mano Deu uma amassadinha aí Vai ficar barato, mano Barato É barato Mil pilhinhas, está de boa Mil pilhinhas, mil pilhinhas Passa aí pra nós aí Que a gente vai lá no mecânico E aí, irmão Você vai pagar a parada? Vai pagar a parada? Dá licença aí, dá licença aí E aí, irmão Vou ter que chamar a polícia mesmo, mano Você bateu no meu carro, vai pagar não? Calma aí, pô Fazer o seguinte aqui, irmão Eu vou fazer 570 reais na mão Quanto você tem? 570 570? 570 Então calma aí, então Tranquei meu carro ali Vambora lá Primeiro Primeiro a gente vai lá no local Beber e comer, mano Vai, vai, vai Beber e comer Beber e comer Rápido, rápido, rápido Fecha a porta, mano Aí, boa Beber e comer, mano Rapaziada Você escreveu o vídeo aqui no jogo Se me encontrar no jogo, mano Não fica desse jeito que vocês estão aqui, não Vendo atrás essas paradas Senão eu vou parar de jogar aqui no MTA Eu não posso fazer roleplay esse não Já vim aqui pro servidor que tem mais RP Só que de mim provavelmente não tá aqui, mano Senão eu já tinha banido os caras já Fazendo fora de RP Vai lá, mano Senta o pé, senta o pé que eu tô com muita fome, velho Muita fome Valeu, valeu, calma aí Nossa, o cara salvou, o cara salvou Cadê, cadê, cadê Cadê, vou comer aqui, é Macarronada Comprar, Red Bull Red Bull Rápido Só para não morrer, só para não morrer Alimentos Cadê Coca-Cola Vou usar Vou usar também Macarronzinho de boa Agora a gente compra mais, né mano Cara, ele ajudou, hein Tô pensando até em cobrar um pouco menos, hein Mas não, né Só um cara Tô fazendo um cara muito bonzinho Comprar comida pra caralho Que se foda Agora eu não morro de fome mais, não Aí, mano Comprei lá a parada lá, mano Bora lá Bora ali, mano Vou ali depois de dar o dinheiro pra te pagar o senhor Demorando, mano Bom dia Bom dia, senhor Tá de noite, mano Pra mim, não sei se sua visão tá turva aí Sozinho Sozinho Porra, tem fila até aqui, mano Lá na outra tava vazia, velho Demorou, demorou Bom dia, senhor Bom dia, tio Eu nem te conheço e tá de noite, mano Você é cego, caralho Nossa Nossa Tranquilo, tranquilo Eu achei um jeito certo de espantar os caras, hein É assim mesmo, mano É assim mesmo Tio, conheço, tio Só vou ter que puxar o oitão aqui mesmo, né Que isso, mano Você mandou uma quantia errada, eu acho, hein, mano Ué, mano Não entendi, mano Alguém me enviou dinheiro Deixar quieto, mano Valeu aí pelo mona aí, tio Me leva de novo lá no carro lá Só depositar aqui, mano Vou depositar, né Ah, 7 mil Pronto, tem 7 mil e tem 1.900 na mão, mano Deixa eu pegar meu carro aqui lá E pegar meu carro Nossa, que bagunça que deu, hein Ia fazer uma coisa Já aconteceu outra Aí, mano, se eu te perguntar Quem sabe o valor das casas que tem aqui? Eu não sei Calma, deixa eu baixar o volume nesse aqui Que agora ficou alto Que não dá pra entender Tudo 100k, mano Não tem nem mais barato, não? Não, pô A minha ali é 40k Ali perto da minha tem uns 40k Aí sim, mano Daqui a pouco eu vou ter um dinheirinho aí Não, agora não tem dinheiro, não, mano Tem que juntar uma grana aí Eu vou trampar ali Que level que eu tô aqui, mano Acho que é level 8, alguma coisa assim Que eu vi passar ali Cara, alguém tá me... Depois eu vejo a mensagem que alguém tá me vendo Como é que é o bagulho aí do dinheiro que você falou? Ilisto, ilisto Rapaz, ilisto Vamos ver, vamos ver, mano Vamos ver Essa parada e depois qualquer coisa Entra em contato com você Qual que é o seu nome? Que eu nem perguntei, mano Leonardo, pode crer, mano Qualquer coisa dá um toque Então é isso aí, rapaziada Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E teve, né Mesmo a gente no servidor aqui Tem uns carinha que ainda segue Se você for esse tipo de cara, mano Não, moral Vou começar a ignorar, mano E se eu ficar puto Eu vou mandar tomar naquele lugar Independente de quem seja Demorou? Então, valeu, falou E fui, vai E se você for esse tipo de cara